A polícia civil prendeu o homem e disse que mais vítimas podem aparecer a qualquer momento. Quem traz os detalhes desse caso pra gente é o Gabriel Almeida. Gabriel, e é muito importante a gente mostrar o rosto desse homem, porque se alguém que foi vítima tinha vergonha de contar, algum pai, alguma mãe, né, suspeita de alguma coisa, tem que procurar a polícia, né? Com certeza, viu, Manu? E fica esse alerta pros pais, né, em que esses alunos estudavam nessas escolas, justamente pra que os pais questionem os alunos se algo teria, então, acontecido, para que seja levado até ao conhecimento da polícia civil, pra que ele seja também responsável por esses crimes que teriam sido cometidos. A polícia já apurou, nesse momento, que pelo menos 18 pessoas, entre crianças e adolescentes, teriam sido vítimas desses crimes sexuais. crianças de 13 a adolescentes e jovens de 18 anos. Ou seja, ele não tinha ali uma seleção exata de alunos. Ele abusava sexualmente conforme ele ganhava a confiança desses alunos. Ainda de acordo com a polícia, Pedro Leandro Castro Pereira Araújo, de 34 anos, ele foi preso, suspeito de abusar sexualmente dessas crianças e adolescentes. Como ele fazia? Como ele agia, Manu? Ele aproveitava, então, da presença ali desses alunos. Ele que era professor de vôlei nesta escola, ele aproveitava que ganhava a confiança desses alunos. Em um certo momento, convidava algumas dessas alunas pra ir até uma sala onde eram guardados esses objetos utilizados na aula, como bolas e também algumas redes. E ali dentro, ele cometia esses crimes. Ele começava fazendo massagens nessas alunas e chegava a tocar as partes íntimas. Ele alegava pra essas alunas que essas massagens seriam pra relaxamento do músculo e, portanto, ele era preciso que ele fizesse, então, essas massagens. E, neste momento, ele abusava sexualmente. Ele aproveitava também que ele oferecia carona para algumas dessas alunas e, neste momento, ele chegava a cometer esses abusos sexuais e até mesmo tentativas de estupro. Segundo a polícia, ele chegou a fazer sexo oral com uma dessas alunas. Uma situação triste. Existem relatos mais aprofundados do que acontecia, mas eu acho que não é necessário a gente falar aqui, Manu, por conta da gravidade desses casos. Essas alunas começaram, então, a denunciar esses casos para a direção da escola. A direção da escola começou, então, a tomar conhecimento e acionou imediatamente a polícia civil. A polícia civil começou uma investigação e conseguiu a prisão preventiva desse homem. Ele foi preso na sexta-feira, na casa dele, em Goiânia, e depois foi trazido aqui para a cidade de Anápolis, onde agora está a disposição da justiça. Aí a polícia também, neste momento da prisão dele, apreendeu aparelhos telefônicos e também alguns computadores que estavam na casa desse homem. Isso porque uma das alunas disse que ele mostrou vídeos e fotos de uma outra estudante desse colégio, amiga dessa menina, e então ele teria mostrado fotos íntimas dela para esta aluna, para poder, então, ganhar a confiança, estimular e poder fazer com que esses alunos falassem desses casos e até mesmo depois onde os abusos estariam acontecendo. Uma série de abusos e crimes sexuais que eram praticados por esse homem, o Pedro Leandro, que tem 34 anos, era professor de vôlei nesta escola. Ele está preso e agora deve responder por todos esses crimes e as investigações continuam, Manu. E, novamente, a gente faz esse alerta para você que está em casa. Se o seu filho era estudante desta escola, é ainda. Procure, então, a polícia para que essas investigações continuem avançando. Nós temos agora, Manu, um vídeo que foi gravado pelo delegado responsável por essas investigações. Vamos acompanhar o que fala o delegado. Este senhor é investigado pela prática de diversos delitos sexuais contra adolescentes em uma tradicional escola de Anápolis. Esse senhor, ele conquistava a confiança desses adolescentes por ser o técnico do time de vôlei. Então, uma vez que confiava a confiança destes, ele passava a introduzir alguns atos invasivos na vida desse adolescente. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau.